Manejo necessário que qualquer criador, iniciante ou que já queria deve fazer com a sua criação Eu vou estar compartilhando com vocês nesse vídeo aqui A vacinação que deve ser feita em todos os seus animais É importantíssimo para evitar percas que você não queira e ter prejuízo a médio e a longo prazo Pode estar atacando seus animais por vários tipos de doenças Que eu vou estar deixando aqui na tela para vocês, para você estar acompanhando por que é importante vacinar Juntamente com a vacinação nesse dia, eu estou aproveitando para fazer também a venfugação No decorrer desse vídeo eu vou estar passando para você qual é a vacina, qual é o vermífago que eu estou utilizando E também vou estar utilizando um suplemento vitamínico para algumas ovelhas que estão fracas Ovelhas que já são velhas no rebanho Então um dia que eu tirei só para isso, um dia é somente para cuidar da criação Prevenção, cuidados, olhar os bichos como é que estão E é importante você estar fazendo isso A gente faz a vacinação aqui, ela é duas vezes ao ano A gente faz em junho e em mês de dezembro E a venfugação sempre que necessária que os animais apresentam O olho ficando mais para branco E uma queda de peso drasticamente muito rápida Então a gente costuma fazer Geralmente a vacinação ela é no caso em todo o rebanho E a venfugação ela é às vezes selecionada Só os animais que precisam E tem casos como esse aqui hoje que eu faço a venfugação em todo o rebanho O motivo de eu estar fazendo hoje em todo o rebanho Porque já estamos chegando aqui a temporada de seca E a temporada de seca os animais começam a comer folhas Que vão achando aqui no chão Porque tem muita chapada e outras questões aqui Então por isso que eu estou antecipando antes que aconteça Um dos vermis que a gente está utilizando no momento aqui É o rumivac A gente trocou o precipativo recentemente Estava aqui usando o Sidectin E a vacina aqui é a Convex 9 A vacina aqui é congelada É importante sempre estar mantendo no gelo E também utilizando aqui o suplemento vitamínico Para alguns animais Que estavam lá apresentando no caso Ovelhas mais velhas, ovelhas fracas Estavam fazendo essa suplementação Que se chama aqui Mod Plus É a primeira vez que eu estou utilizando Para fazer um teste Para ver como é que os animais reagem Olha como é que fica Era um pouco rosado Então esse foi o nosso vídeo de hoje Foi feito a vacinação e a divulgação Em praticamente todo o rebanho Se vocês gostaram do vídeo É novo no canal Faço convite a você Primeiramente a se inscrever É muito importante para a gente Fortalece o nosso trabalho E incentivar a gente Que cada dia mais está trazendo conteúdo para vocês Deixa o like também O joinha Para o engajamento Para novas pessoas Estarem conhecendo o nosso trabalho E faço convite a você também A ir nas nossas redes sociais Estamos agora iniciando Lá no Instagram Que se chama DiegoRosoOficial E também estamos no TikTok E também estamos no Kawaii também Quem quiser dar uma passadinha por lá Eu ficarei muito feliz Um grande abraço para vocês Obrigado por ter assistido E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo